Ora boas, eu te chamo atento então para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para assistir a... Portanto, eu vejo aqui um canal que se chama Film... Film The Rock? Film That Rock? Não sei, mas eu depois posso deixar nos comentários. E basicamente ele vai à Comic Con e... Portanto, é aqui que eu assisto os painéis todos que eu estou interessado a ver, não é? E ele tem aqui Marvel Intro e Face 5 Announcement. Portanto, vamos assistir a isto. Isto é claramente muito importante. E para quem assiste Marvel, obviamente. E eu quero ver, quero ver ainda não vi e vou assistir aqui com vocês. Vamos ver provavelmente a intro. Agora, é o meu prazer de me apresentar o timekeeper, o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige. Para quem viu o Loki, aquilo é uma referência, realmente. Claramente isto é o momento mais importante do ano, para anunciar tudo o que temos para anunciar. As coisas mais importantes. Kevin, nós te amamos 3000. Nós te amamos 3000. Nós te amamos 3000. Portanto, os últimos dois anos, novo Comic Con presencialmente, não é? Foi, se não me engano, em 2019 talvez. 10 anos é o momento do ano. Ou calhar sempre desta altura em junho. Vamos falar sobre estes últimos 3 anos, desde uma perspectiva Marvel. Quando eu estava nesta cena em 2019, nós apresentávamos a fase 4 do universo Marvel Cinematic Universe. E, acredito que não, quase tudo o que me anunciou nesta dia, chegou a ser realizado. E vocês todos conhecem caracteres como Shang-Chi... Ok, vamos ver então aqui. Aqui isto foi a fase 4, que estamos agora a acabar de fazer. Aliás, saí nos cinemas o Thor Love and Thunder, que eu ainda não vi, foi a única coisa que ainda não vi. Tivemos WandaVision a 15 de Janeiro. Isto saiu tudo, se não me engano, na Disney Plus. Tivemos WandaVision a 15 de Janeiro, 2021. Em Março de 2021 tivemos The Falcon and the Winter Soldier. Ok? O Falcão a tornar-se o novo Capitão América. Depois estivemos em Junho a série de Loki, obviamente, já estão a fazer a segunda temporada. Ok? Estão a gravar, se não estou em erro. Tivemos o filme The Black Widow, dia 9 de Julho, dia 2021. Shang-Chi, 3 de Setembro de 2021. 5 de Novembro tivemos Os Eternals, também vi, vi tudo, vi tudo o que está aqui. A série de Hawkeye, dia 24 de Novembro, 2021. Doctor Strange, Multiverse of Madness, também, 6 de Maio de 2022. E agora em Julho, no início de Julho, tivemos o filme do Thor, Love and Thunder, que eu ainda não vi. Pá, ainda não fui o cinema ver, por acaso. Foi o único que ainda não fui ver. E entretanto tivemos mais séries. Não tivemos só, portanto, WandaVision, The Falcon and Winter Soldier, Loki e Yokai foram séries. Ok? Tivemos também, a ver se eu me lembro, Moon Knight. Moon Knight. E mais que? Epá, tivemos mais qualquer coisa. Que agora... Ah, Mrs. Marvel, claro. Que eu acredito que já seja da fase 5. Vamos continuar a ver. Acho que já é da fase 5. Os personagens como os Eternals, como Yelena Belova, e o Red Guardian, Agatha Harkness, que vêm para o Brasil. Acho que vamos ter uma série de... Eu não vou anunciar, provavelmente. Agatha... E até mesmo um novo Capitão América, em Sam Williams. E, desde que estivemos aqui há 3 anos atrás, adiámos mais coisas para a fase 5. Um que você sabe sobre, claro. Um filme chamado Spider-Man No Way Home. E um filme chamado Moon Knight. Ok, cá está. Pronto. Isto também saiu, entretanto. Ok. 17 de dezembro, cá está. 2021 Spider-Man No Way Home. Que foi espetacular. Eu o vi depois em Janeiro. Foi extraordinário. Para quem ainda não viu, vou dar aqui um mini spoiler. Provavelmente já sabem. Será que sabem? Será que não? Se não quiserem saber, passem à frente 10 segundos no vídeo. Basicamente o que aconteceu? Tivemos os 3 Spider-Mans no filme. Espetacular. Espetacular. Depois tivemos Moon Knight, dia 30 de Março. Um dia antes de eu fazer anos. Também assim, obviamente. E agora recentemente tivemos também a Mrs. Marvel. A Mrs. Marvel. 6 episódios que eu ainda não vi ainda. Portanto, o que ainda não vi foi Mrs. Marvel. Os 6 episódios. Estivais a esperar que desse os 6. Para ver depois tudo seguido. O Thor Love and Thunder. E o She-Walk. Que vai sair a 17 de Agosto. A data de gravação deste vídeo ainda não saiu, não é? Portanto, para mim é isto que a DC não faz. E é isto que a DC não está a conseguir fazer. Nem está a conseguir nem pouco mais ou menos acompanhar a Marvel. A Marvel tem tudo ponto por ponto decidido. Quando é que vai sair. O que é que vão fazer. A história que vão trazer. Do ponto A ao ponto B. Tudo, tudo decidido. E tudo falado. Tudo escrito. Tudo feito. Percebem? E a DC não consegue fazer isso. A DC no ano faz uma coisa. No ano a seguir já há para lá outro gajo qualquer que entra. Mete outra história no meio daquilo. Criam novas histórias outra vez. Estão sempre a refazer as coisas. E não há uma continuação, digamos assim. Agora, a malta da Marvel e tudo o que cometem na Marvel. Tudo tem um significado. Tudo tem um início e um fim. Qualquer pessoa pode chegar aqui e ver. Eu acredito que qualquer pessoa que não vê nada pode chegar aqui e ver um filme deste. E chegou ao final do filme. Percebe o filme. Percebem? Mas quem acompanha a Marvel toda. E os filmes todos da Marvel. E as séries todas da Marvel. Obviamente vai perceber mais coisas. Mas os filmes e as séries estão feitas. Para tu chegares lá. Veres o conteúdo. E sabes o que é que está a acontecer. Sabes a história que está a acontecer. Obviamente quem vê tudo. Quem vê as séries e os filmes todos do início ao fim. Por exemplo da Marvel. Vai encontrar mais pormenoras. E os filmes estão feitos para isso. E as séries estão feitas para isso. Para a malta que não vê. Consegue assistir à mesma. E a malta que vê tudo. Percebe mais coisas ainda do que a malta que não vê. Percebe? Portanto os filmes e as séries estão feitas para isso. A Marvel pensa nisto tudo. Percebe? E é isto que DC não faz. Mas pronto. Também faz conteúdos bons. Agora tinha que ter uma continuação. Ok. Temos ali também o filme do Black Panther. Wakanda Forever. Dia 11 de novembro. Estamos a ver obviamente. A face 4. Portanto a face 4 temos mais 4 coisas pelos vistos. Essa face foi sobre resetar a MCU. E sobre conhecerem todos esses incríveis novos caraceres. E sobre isso. E sobre isso. E sobre isso. Mas o que é divertido a fazer aqui é falar um pouco sobre o futuro. E falar um pouco sobre... E você pode dizer... Se o Black Panther é o fim da fase 4. O que do diabo é a fase 5? Ok. Estão a ver. Já vamos ver a fase 5. Ok. Já sabíamos. Endpending the Wasp Quantumania. 17 de fevereiro. Secret Invasion. Disney Plus é uma série. É uma honra de dizer que finalmente. Guardians of the Galaxy Volume 3. Vá em Maia. Está tal. Dois filmes de uma série. Estão filmando agora a nossa nova série para Disney Plus. Echo. Ah ok. O nome é da personagem. Echo era a personagem de... Que fez com o Wilson Fisk. Que agora não me lembro agora... Como é que se chama a atriz. Mas ela... Pai é espetacular. Foi espetacular na série. Pai qual é que foi a série meu? Foi do Hawkeye. Acho que foi do Hawkeye. Acho que foi. Acho que foi. Foi do Hawkeye. Foi da Marvels. Cá está. Loki Season 2. Boa. Sim. Também já tínhamos anunciado há 3 anos atrás. Tínhamos ter aquele ator a fazer esta personagem do Blade. O novo Blade. Temos de Novembro. Iron Heart. Vai ser mais uma série. Já está. Agatha Heart. E estou muito feliz de confirmar que Sam Wilson vai aparecer no próximo Captain America film. Que se chama Captain America New World 4. New World 4. Boa. Não é? Três de mar. Deus do War 2. 24 times. E 18? 18 episódios? O que vai ser mais? Não mostrou mas é o Thunderbolts, o canal que eu vejo que apresenta os painéis da Comic Con, que vai lá filmá-los todos, Films That Rock, é assim que se chama o YouTube, o canal do YouTube, Zez, brutal, ouvimos ali era do Thunderbolts, que penso que será uma série, será o filme, Thunderbolts, deve ser um filme, portanto aqui está a Face 5 toda, Ant-Man and the Wasp, vai começar já em Fevereiro, 17 de Fevereiro, temos na Primavera Secret Invasion, vai ser uma série que vai sair na Disney Plus, Guardians of the Galaxy Vol. 3, 5 de Maio, no verão vamos ter duas séries, Echo e a segunda temporada de Loki, depois vamos ter o filme da Marvels, dia 28 de Julho, 3 de Novembro, olha, Zez, 5 filmes? 5 filmes? Não? Ok, 5 filmes, sim, vamos ter é 3, 1, 2, vamos ter Independent of the Wasp, Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Blade e Captain America New World Order. Obviamente aqui, certamente, vamos ter o actor que fazia de Captain America, acredito eu que eles vão meter aqui cenas do passado, certamente, ele a levar as gems todas para os sítios certos, acredito eu que isso vai ser, e obviamente o novo Captain America vai ser o actor principal. séries, vamos ter Secret Invasion, Echo, Loki Season 2, Iron Arth, Agatha, que foi da série da WandaVision, obviamente eles iam fazer aqui qualquer coisa com ela, que ela foi espetacular, portanto aqui acredito eu que já vai ser, estão a ver aqui, Winter 2023-2024, ok, aqui Daredevil em 2024, caraca, ainda faltam 2 anos, Daredevil de volta novamente, ele já tem aparecido aqui em alguns filmes, apareceu no Spider-Man, apareceu, agora vai aparecer no She-Walk, pelos vistos, portanto vamos ter aqui uma fase 5, que vai durar pelos vistos 2 anos, esta fase 4 demorou 3, 2019, final de 2019, 2020, 2021 e 22, 3 anos, pronto, 3 anos e qualquer coisa, e esta pelos vistos vai demorar 2 anos, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 filmes e séries, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries, graças, 5 filmes e 6 séries, obviamente vou assistir a tudo, e é isto malto, é isto, eu acho que ainda está aqui qualquer coisa para assistirmos a seguir, que também tem a ver com Marvel, ok, temos aqui mais, mais um pequeno vídeo, 2 minutos, sobre a Marvel's Fase 6, portanto, os novos filmes da Marvel Fase 6, com caraças, vamos lá, vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo longo, vai até para aí 20 minutos, caráças, vamos lá, vai ser mais 2 anos, estão vendo, vamos ver aqui as datas, Zés, eles já têm tudo planeado, é isto, é isto que eu disse e não têm, eles colocam as datas, preparam as coisas, gravam as cenas, editam as cenas, siga, eu quero saber como o Fase 6 end, e há 2 filmes que trazem o Fase 6 a um clube, Holy shit. Avengers 5, Secret Wars, ok, este nome já sabíamos, The King Dynasty, Holy shit. Estou achando dos Avengers? That's a little taste of where we're headed with Phase 6, and of course, once we have gotten through Phase 4, Phase 5, Phase 6, that will complete the second saga of the MCU, which is of course, the Multiverse Saga. O que é que eles vão fazer a seguir, malta? That is an amazing logo, but I have to say, your hat is great. Thank you. A minha pergunta é, o que é que eles vão fazer a seguir? What the fuck, meu? Alguém me explica, o que é que eles vão fazer a seguir? O que é que há para fazer a seguir? Obviamente isto vai acabar com dois filmes dos Avengers, juntos, imagine, Infinity War e Endgame, são os dois filmes que acabam com aquela fase, começa uma nova, teve 3 fases, não foi? E agora temos a fase 4, estamos a terminar a fase 4, vamos ter a fase 5, já anunciámos ali há bocado tudo o que havia para anunciar, eles poderão acrescentar mais alguma coisa, mudar ali algumas datas, mas vai ser aquilo, e depois vamos ter a fase 6, que eles já têm pelo menos um filme, obviamente o novo filme do Fantastic Four, 8 de Novembro de 2024, caraças. E já tem aqui mais, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pelo menos mais 10 datas, os últimos dois filmes vão ser, eles não mostram ali em que datas é que vão ser, mas vamos ter dois filmes dos Avengers, com caraças. aqui está, Avengers Secret Wars e Avengers The Kang Dynasty, se bem se lembra, já tivemos o Kang na primeira temporada do Loki, e na segunda provavelmente ainda vamos ter mais, portanto estes são os dois filmes que vão acabar com, pelos vistos, a saga do multiverso, ok? pá, brutal, brutal, e vamos ver, vamos ver o que é que vem por aí, e o que é que eles vão fazer depois disto. vamos ter muita coisa, muita coisa, é isto malta, não sei se hoje vai haver mais alguma coisa, eu acho que não, tivemos se não me engano duas reações de trailers hoje, e mais este vídeo sobre a Marvel, sobre as próximas fases da Marvel, terminar a fase 4, a fase 5, e alguma coisa, e também o fim da fase 6, que vai terminar em que? 2026? como que era a ser 2026? é não é? ou 2025? 2025? carassos? pá, aquilo deve ser um filme, não é? novembro de 2025 holy shit, não é? holy shit portanto, os próximos 3 a 4 anos estão feitos até a fase 6 vamos terminar a fase 6 em 2025 portanto mais de 3 anos é isto malta grande abraço, fiquem bem espero que tenham gostado tanto quanto eu se forem fãs da Marvel como eu sou vão adorar certamente grande abraço, fiquem bem e amanhã retornamos novamente em princípio, não sei se vai sair mais alguma coisa algum trailer ou assim se quiserem que eu assista algum trailer digam-me nos comentários se quer comentar alguma coisa digam-me nos comentários que eu vou fazer vídeo sobre isso é isto malta grande abraço, fiquem bem e vejo-vos amanhã novamente em princípio, vamos retornar amanhã com a série de Gas Station Simulator grande abraço, fiquem bem e vejo-vos amanhã